Hora de festa, é isso mesmo? Cadê ela? Eu, eu. Ali, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Me fale. Bom, eu sou de Santos, São Paulo, e eu ia muito pra São Paulo pra trabalhar. Ainda vou, mas aí naquele momento eu tava indo muito. E aí a gente, eu e meus amigos, a gente tem muitos amigos que fazem produção audiovisual, então faz clipe, filme e tal. Ah, legal. Aí eles alugaram uma casa no Morumbi e tavam lá gravando e a gente passeando, e eles falaram, ah, passa aqui pra todo mundo voltar pra Santos juntos. Quem conhece Santos? Santos é uma cidade muito pequena, e aí não tem mansão, não tem casona, e aí a gente já chegou no Morumbi, tipo, nossa, só o cason. Aí a gente chegou na casa que tava todo mundo gravando, e a gente, nossa, que legal. Aí abriu a casa e não foi um amigo nosso, foi um senhor. Aí esse senhor olhou pra gente e falou, tá todo mundo lá atrás gravando, fica aqui comigo na casa da frente. E ele começou a dar muita bebida pra gente. Mas dar muita bebida, tipo o quê? Whisky, vodka, refrigerante, tudo. Ele tinha bar com tudo. E aí, eu não sou muito de beber, porque quando eu bebo me dá dor de barriga. Olha aí! Tá conectando, ó. Meu Deus, meu barriga, eu fui bebendo, porque ele era tão simpático. E a casa era tão bonita, aí eu fiquei, ah, vamos beber, né, uma terça-feira com o senhor aqui, beleza. Aí teve uma hora que eu falei, agora deu dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Aí eu falei, senhor, preciso ir no banheiro, o senhor me mostra onde é o banheiro. Aí ele começou a mostrar a casa inteira, aí eu, meu Deus, preciso ir no banheiro. Aí ele me levou no banheiro, eu fui, fiz o número dois. Ah, fez. Mas deu certo, não foi apavorante. Eu fiz o número dois, e eu ouvindo eles conversando lá fora, e saquei, o banheiro era muito afastado de onde eles estavam. E aí, eu já tava doida, já tinha feito cocô mesmo, falei, dali. Já criou intimidade, né? Quando eu saí do banheiro, eu comecei a olhar, assim, as paredes, aí eu, que legal, nossa, eu conheço essa pessoa. Meu Deus, eu conheço essa pessoa. Meu Deus, eu conheço essa pessoa. Ela era você. Era eu? Como assim? Ela tava na casa do seu pai. Eu tenho forte. Eu tenho forte. Não, cara... Ela cagou na tua casa. Você cagou na casa do meu pai. É, você não morava mais com ele. Aí, eu falei, cacete, fiz cocô na casa do pai do Papão Chá. Você tem foto? Sim. Deixa eu ver a foto. Bota a foto aí, deixa eu ver a foto. Olha ali. A minha irmã ali, ó. Eu tirei a foto, porque eu falei, ninguém vai acreditar nisso. Aí, eu tirei e mandei, mandei pra minha mãe. Eu falei, mãe, fiz cocô na casa do pai do Papão Chá. E vou... Aí, quando eu saí, eu tinha que me comunicar de alguma forma com o meu amigo pra falar que lá era a casa do seu pai. Pra eu ficar, tipo, dar uma segurada. Aí, na hora, o seu pai saiu pra pegar alguma coisa, eu olhei pro meu amigo e falei, a gente tá na casa da família do Papão Chá. Aí, ele olhou pra mim, mentira. Só que o meu amigo tava muito mais doido que eu. Quando o seu pai voltou, ele falou, tu é pai do Papão Chá? E meu pai, raciocínio? Aí, teu pai falou, é. Aí, ele mostrou a casa inteira pra gente. Mostrou os quartos, mostrou coisa. Tudo, mostrou todos. Aí, ele falou, essa foto aqui é de quando o Fabio se formou no ensino médio. Essa é na faculdade. Quando ele viajou. Essa é a formatura da irmã. Aí, começou a mostrar. Aí, a gente ficou, meu, que da hora. Aí, a gente começou a conversar. Falou que era fã, que gostava de você e tal. Aí, ele falou, que legal que vocês são fãs dele. Aí, ele deu várias garrafas de uísque pra gente. Não! Melhor pai, melhor pai. Melhor pai. Seu pai é top. Seu pai recebeu do jeito e dando uísque pras pessoas. Aí, ele ficou com a gente até o final. Deu tchau, deu copo, deu alguns copos também de bebida e tal. Deu copo, deu tudo. E o legal, porque comprova a minha história. Porque quem acredita nisso? Então, eu tirei foto e ainda voltei pra casa com uísque, com copo. Tudo na casa do seu pai. Foi brinde. Meu Deus do céu. Até vou falar com ele, se não for um assalto. Às vezes, de repente, tem isso. Mas, meu pai, realmente, ele recebe muita gente em casa. Ele adora receber gente em casa. E tem sempre, realmente, muita bebida lá. Ele adora dar uísque pro pessoal. E aí, a produção, sabendo disso, falou, não, essa história não pode ser mentira. Pra ser verdade, tem que ser comprovada pelo meu pai. Pai, entra aqui rapidinho. Mentira! Olha o uísquinho pra você. Olha aí. Eu vim de... Eu soube que você vinha no programa, eu vim de São Paulo pra terminar nosso investimento. A gente podia ter vindo junto. Obrigada. Obrigada a você. Você vê como é? É um reencontro. Senta, Britinha, deixa eu dar o olho. Vai pro seu copo. Lógico, fica com isso. Quer dizer, não sei, se de repente você vai se cagar todo aqui. Melhor não. Olha aí. Ah, tomando isso aqui. Pessoal. Saúde. Eu tava lá, eu tava lá. Eu tava lá. Eu tava lá nessa festinha, eu lembro.